Música Meu nome é Evelyn Carolina Lima de Santana, eu tenho 21 anos, sou ex-aluna do IFPE Campus Cabo e uma das ganhadoras do Prêmio Nayo de Teodósio com a redação Elas por Elas das Mulheres Negras como Suas Próprias Heroínas. Música O texto vai falar sobre a vivência das mulheres negras na sociedade, ele começa com um trecho do texto de Odaelta Alves, que é uma escritora pernambucana aqui em Recifense, e ele vai permear a história através do apoio do texto Mulheres, Raça e Classe de Angela Davis e vai trazer vários exemplos de como as mulheres negras vão permeando a história, a sua própria história, e construindo suas vivências e ocupando espaços. E no fim também vai terminar com um dos textos de Odaelta, que foi, digamos assim, uma das minhas mudas inspiradoras para escrever, e falando sobre como essa resistência se constrói atualmente. Então é muito importante para mim, enquanto mulher negra, né, fazer parte disso e poder mostrar essas mulheres, essas tantas outras mulheres, que elas são capazes, tanto quanto eu, de fazer parte de algo tão incrível e tão grandioso. Porque é só uma redação para muitas pessoas, mas tem um significado imenso, que é trazer comigo essa ancestralidade, essas outras pessoas que podem não ser nem da minha família, mas que são pertencentes ao mesmo lugar, ao mesmo espaço que eu. Por meio do IEF eu consegui não só me reconhecer como uma mulher preta dentro da academia, como também desenvolver projetos, e isso me ajudou bastante a escrever sobre quem eu sou, sem objetivamente falar de mim, e sim falando das vivências que permeiam o espaço que eu ocupo hoje em dia, sabe?